O que é isso? Ainda pensando... Cuidado isso e nós vamos perder tudo. Nós precisamos planejar cuidadosamente. E... Deu muito trabalho. Descobrimos que ele é um enviado. Temos aqui o nosso amiguinho aqui. Obrigado. O seu apoio é muito importante. Bem-vindo. Obrigado. O seu apoio é muito apreciado. Vamos subindo essa rampa. Vamos subindo essa rampa. O que você está falando? O que você está falando? A todo esse tempo eu estive pensando sobre como derrotar o Sin. Mas eu... Além dos ensinamentos de ele, eu não sei de nada. Eu não sei nada. Me desculpe. Yuna não se desculpe. Mas... A desculpe é passageira. Yuna jamais desistirá. Yuna jamais desistirá. Thank you, Kimari. Então... Um, Kimari. Você tem alguma ideia? É o ensinamento do Yevon. Os ensinamentos vão nos ajudar a lutar contra a Sin. Não há resposta ao ensinamento, mas sim fora deles. Devemos conhecer os dois lados para encontrar a resposta. Ambos os lados. Maika sabe muito. Vamos achá-lo e fazê-lo falar. É isso, Kimari. Você é o cara. Tá, então temos uma ideia? Para para ver então. E pela porta da frente. Você está preocupada? Eu posso estar bem. Mas não podemos parar agora. Tá. Para para beber então. Para para beber. Caraca. Ei, cara. Eu tive uma grande ideia. A ideia é minha. Deixa eu contar. É assim, hein? É só eu pensei. O hino é a chave. O hino é a chave. O hino? O hino? O sujeito gostava do hino de fate, correto? Sim. É por isso que quando ele foi para Macalane ouvi-lo. Sim, violenta e encarna ouvi-lo pacificamente. Mas eu acho que seu pai, eu não quero lhes respeitar mais. Não, está tudo bem. Eu já me acostumei. Me deixe descer. Se atacarmos Sin de frente, temos poucas chances de ganhar. No entanto, se ele ouvir o hino de fate, ele se tornar mais dócil. Sim. Aí faremos o nosso movimento. Mas, para contar as regras de tudo, é o que se importa. Certo? Certo? Pode funcionar. Sério? É. Vale a pena tentar. Fale com o Sim para abrir o mapa e escolha seu destino para onde você deve ir. A partir desse momento, as coisas ficam legais. Você sabe muito bem que isso foi a ideia minha. Concordo. Você é muito inteligente. Bem, eu acho que é tudo ou nada. Bem, isso parece um plano para mim. Meu bebê aqui vai levar aonde quisermos. E aí... Aqui, basicamente, você pode ir para todos os cantos de Pangum. Cada um dos teleportes que um dia você conversou. Em senha, você pode colocar algumas coisas. Tipo, se eu vim aqui escrever gold. Dá um espaço. E vamos colocar render. Que é a mão. O nome de Deus. Eu errei. Deve ser sem espaço. Faz tantos anos. Eu vou buscar lá os logs. Depois eu organizo aqui. É sem espaço. Você vai ver que apareceu um novo ponto aqui. Mas deixa isso por enquanto. Vamos aqui para... As ruínas da Zernacade. E aí... Porque... Por mais que seja bem gostoso. O ato da gente... Ir direto na luta contra sim. Não tem um ponto de teleporte não. Era para ter um ponto de teleporte. Aqui. Vamos lá pegar o nosso brinquedo. Porque assim... Vocês lembram que durante todo o game. Nós pegamos um baúzinho secreto dentro das Dungeons. Ainda não pegamos daqui do Zernacade. Para buscá-lo. As batalhas aqui são bem interessantes. Então tome cuidado. Caso vocês estejam jogando... Para poder pegar um XPzinho. E continuar na história do game. Os zumbis vivem aqui. Tem um robozinho do mal. É só quebrar a defesa física dele. Que bom é esse lugar? Todos esses problemas aqui serão causados pela descoberta das ruínas. Ah, bem. Aconteceu muito. Você deve estar aqui. Mas não há mais invocação final. O que quer dizer? É... Temos um plano, ok? É... Esse plano vai funcionar? É... Tem que funcionar. Então... Estão dizendo que está tudo nas suas mãos agora. Ah, bem. Faça o que quiser. Contando que não gaste. Vou esperar a minha vez. Não importa o que fez. Esteja certo o que você consegue. Vai fazer. Você acabou de assistir. Eu pegarei sim. Tenho certeza que vai. Bartelo, vamos. Eu não esperava encontrar com ela aqui não. Vambora. Eu jurava que ela tinha... Eu sei, jogo. Eu pisei errado. Ahn... Agora é a gente achar os pontos. Não é esse? É. Dois aqui? Dois. O outro é o de baixo, né? Um... Ou lá em cima? Acho que é o de cima. Tá, deixa eu ver. Cinco. Ah, os três aqui estão ok. Cuidado. Um é esse, né? Uhum. Um... O outro é esse? Dois. Aqui tem um terceiro. Agora... Com cuidado. Vamos passar para o lado de cá. Tá faltando um. É dele. Fiquei perto de um elevador. Acontece? É esse aqui? Não. Tá. Sabemos vamos visitar todos. Menos um. Ah, aqui ele. Achamos. Tá. Achamos. Eu vou e fiz errado. Ok. Iniciei. Aqui. 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 E... E... Aqui. Quatro. Com mais os três do outro lado. Ah... Era isso, não era? Uhum. Cego. Eu sou cego. Agora vai. Eu esqueci. Era esse aqui? Tá. Agora. Agora com muito cuidado. Vou matar esse aqui. Tchau. Tchau. Vamos aqui pegar o... O nosso bolu... A nossa... Esferinha. Vamos pro lado de cá. Colocá-la aqui. Era aqui, não é? Não. Não, 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 não. Não é não. Ela está cego. O seu está bem aqui. Pronto. Aí com isso então. A gente conseguiu todos os... Itens. Agora a gente pode ir atrás dele. Hum... Mas antes de eu ir atrás dele. Deixa eu pegar uma cena aqui. Só pra eu... Colocar depois no mode. Tá. Vamos capturar a cena aqui. Aí assim. Caso você venha até o save. E volte aqui. Você vai encontrar com esse cidadão. E é sem chance de você sair vivo. Não pode escapar. É difícil acertar ele. Porque ele é muito forte. Porque ele é muito forte. E tamato lindo. Game over. Tá. Bora lá. Continuar a nossa história. Podemos falar com esse itemzinho. Pra poder voltar pra nave. Falando com o Seed. Nós vamos aqui em procurar. Vamos caçar aquele item. A gente literalmente não estamos andando de uma maneira meio... Meio... Duvidosa, tá. Vamos só andando pelo mapa. Apertando a bolinha. E... Vamos achando os pontos. Tá faltando um. Tem um ponto específico que eu quero. Achei. Mas não tem nada, né. Não tem nada, não. É uma sériezinha. Tudo ok, né. De Seed. Tá. Vamos ver aqui Cachoeiras de Besseige Windows Miljand Campo de Batalha Deserto Grande Ponte Omega Ruins Tá então provavelmente Tá faltando viu Tá faltando Tá faltando o que eu quero Será que eu vou ter que caçar nas redes A posição dele Eu não lembro onde fica Faz tantos anos Tchau 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 Ah, deixa eu ver esse aqui. Não, é esse aqui não. Eu vou ter que buscar na internet mesmo. Vou pegar esses pauzinhos aqui logo. Vamos lá. Vou pegar esse aqui. O que é isso? 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 Aaaaaah. Puño de pedra. Puño de pedra. Puño de pedra. Puño de pedra. Era para ter sido terminado em overdrive, se não tivesse errado em overdrive, mas tudo bem. Demônio morto. Mas mesmo assim ele deu para a gente uma arma. Se eu tirar uma dúvida aqui, essa arma é dele. Sim, é uma arma que não encontra. É porque é assim, agora eu posso falar para vocês. Num passado mais distante, eu só achava que o No Encontra só encontrava com ele. Aí depois de um tempo jogando, fazendo as caçadas, matando os boizinhos, eu descobri que alguns mortos vivos também podem dar essa habilidade em um item. Estamos aqui diante de um templo. E esse templo aqui, você só pode seguir em diante nele se você tiver pegado os baúzinhos secretos em cada uma das dungeons. E caso alguma que você chegar perto aqui não acender, indica que você deixou passar alguma coisa no passado. É só chegar perto que ela acende. Cada estátua dessa representa uma alergia que você já foi no passado. Essa com certeza é elétrica. Pode dizer que cada estátua dessa representa um íon que você tem. Essa com certeza é de gelo. E com isso a porta foi destrancada. E aqui dentro, Iona vai fazer a sua prece. E aqui dentro, Iona vai fazer a sua prece. Isto, Caio, você é a mãe do mestre Seymour? É... então você sabe e ainda busca meu auxílio? Meu filho, você não o odeia. Está tudo bem? Ele é o que plantou a semente de ódio, ele é muito culpado. Eu não tenho culpa de para deixar ele o que se tornou. Ele sempre esteve sozinho, metade gado, metade humano. Ele quis dar a ele a força para viver sozinho. Aí com isso eu me tornei Kate. Mas para deixá-lo experimentar o poder, ele se tornou sedento demais. Então ele satisfeito com o meu Aion, ele quis mais, mais poder. Então ele encontrou sim. Veio Fawman, eu iria agradecê-la com o meu poder. Um Aion Negro, anima. Destrói sim, com isso a obsessão do meu filho. Embora a recompensa seja pequena para ele. Anima! E assim a gente consegue mais um Aion. Bonitão e forte, né? Bom galera, vamos terminar por aqui. Continuamos então no próximo capítulo. Valeu! E aí Abertura